Oh, paixão! Oh, paixão! Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Vou te amar assim Desejo a sua boca sem poder beijá-la Desejo a sua pele sem poder tocá-la E queimo de vontade a cada madrugada Vou te amar assim Vou te amar assim Vou te amar assim Perdoa se estou te ligando, amor, nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer E estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vem! Vida, devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem seu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Muito obrigado Pensa nos caboclo apaixonado Sim Limento Vida, aproveita